Galera, uma reflexão agora no Yes Místico para você. Olha que interessante, lá em Mateus 27, 32, fala a respeito de um homem. Esse homem se chama Simão, o Sirineu. Ele foi responsável por ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário. E olha que interessante, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o homem mais forte do mundo, aquele que podia enviar a legião de anjos para lhe ajudar, permitiu que um homem o ajudasse. Qual que é o recado de Deus para nós essa tarde? Eu e você precisamos permitir que alguém nos ajude, sabe? Nós não precisamos ser um castelo forte a todo momento. Se você está passando por alguma dificuldade, ou um bióquita muito grande, cara, permite que alguém te ajude, porque certamente você vai achar alguém e você vai passar por essa situação muito mais rápido.